Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal, no nosso canal. Voltei, caralho! E para o vídeo de hoje, senhoras e senhores, vocês já viram aí no título, a capa também já diz tudo, né? É sim. Vamos de mais um recebidinhos da TIM, senhoras. Eu, sinceramente, sou apaixonada desses vídeos e de recebidinhos da TIM e fico assistindo toda hora, gente. Eu já peço que vocês já deixem o like de vocês, tá? Você se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui e já ativa o sininho das notificações para não perder os próximos recebidos da TIM. E também os outros vídeos, os testes, tudo, gente. Porque vocês sabem que aqui neste canal rola de mil e uma coisas, mil e uma assuntos. A biazinha de vocês é mil e uma utilidade, entendeu? E vocês já sabem que o nosso cupom da TIM é o BEATRISMARIA. Tá rolando uma Black Friday de responsa lá no app da TIM e no site também. Vocês sabem que pode usar tanto no site como no app. Então é isso. Não vou ficar de muita enrolação com vocês. Vou mostrar logo. Eu tô empolgada com isso aqui, senhoras e senhores. Tá louca? Olha, gente. Vocês sabem, né? Que eu gosto de fazer umas coisas na cozinha. Eu gosto de, sabe, de cozinhar. Principalmente quando se trata de queijo e guloseimas. Antes de começar a minha vida na internet era o quê? Gastronomia. E eu ia me especializar na área de queijo e guloseimas. Mas aí já é um assunto pra outro vídeo, né, senhora? Aí eu escolhi esse conjuntinho aqui de bandejas da TIM, senhoras. Eu escolhi esse conjuntinho que vem em três bandejas. Uma de coração, uma redondinha e uma quadrada que tem o fundo removível. Vem assim, ó, bem embaladinha. A quadrada. Só que a de coração, senhoras, é um pouco pequena. Ó, menor que a minha mão. Pensava que ela era um pouquinho maior. Ó o fundo removível. Eu nem sei como é que faz isso, senhoras. Eu nem sei, senhoras. É pra dentro ou é pra fora? É pra dentro ou é pra fora? Aqui, fundinho removível. Veio de coração. Eu achei pequena, né? Porém, eu achei ela bem funda, viu? Porque as formas que eu tenho aí, eu acho que são dessa coisa aqui, assim, mais ou menos. Eu achei ela bem funda. Vem a redondinha. Achei grande, viu? E funda também. O material dela parece que é muito bom. Depois eu vou testar e aí conto pra vocês. Eu vou trazer aqui um Bia na cozinha. Pra gente testar essas forminhas e várias outras coisinhas que chegaram, né? Vocês sabem que eu peguei várias coisinhas de casa e de cozinha. Então aí a gente vai fazer um vídeo testando. E veio a quadrada. A quadrada é bem grandona. Amei, amei, amei. Vou fazer vários bolinhos. Se preparem que vocês vão ver muitos, muitos bolinhos lá no Instagram. Ainda falando da sessão casa, eu peguei esse kit de toalha. Gente, vocês não têm noção da maciez dessa toalha aqui, não. Assim que chegou, já bateu logo a curiosidade, né? Porque as coisinhas de casa tá me interessando mais, gente, que as roupas, entendeu? Bem-vindo à vida adulta, onde você vai gostar mais de coisinhas de casa do que outra coisa. Achei ela um pouco fininha, mas ela é muito, muito macia. Vocês não têm noção. Acho que já dá pra perceber aí, né? Pelo vídeo, o tecido dela é muito, muito macio. Parece um tapetinho, sabe? Aquele tapetinho bem gostoso que a gente gosta de ficar assim... Meu Deus. Já tô doida pra botar no banheiro lá pra ficar bem... E aqui a toalha de rosto, ó. Só achei um pouco fininha, né? Como eu falei pra vocês. Mas o tecido é muito gostoso. Parece também que ela vai secar rápido, sabe? Quando você lavar, principalmente você que mora em apartamento. Olha, gente, que tecido massa. Olha pra isso, né? Muito, muito macio. E falando de banheiro ainda... Olha só, senhoras. Pra combinar com o meu conjuntinho de toalhas... Olha só esse tapete, meu Deus. Eu já tô doida pra botar no chão, assim, botar o pé. Ai, que delícia, gente. Ai, que delícia, ó. Hum, depois que você tomar um banho e botar o pé nesse tapete... Meus amigos, você não vai querer mais sair do banheiro. É muito gostosinho. Cheio de bolinhas, ó. Mas essas bolinhas são bolinhas bem macias. Ele é um antiderrapante. Saindo da sessão de casa... Vamos agora para as roupinhas da gata, gente. Chegou até algumas coisas pras crianças também, pro boi. Mas eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, não, porque eles não estão aqui agora, né? Pra gente mostrar no corpo. Então eu mostro em uma outra hora. Vamos lá para as roupinhas da gata. Gente, rosa. Vocês não me veem de rosa, né? Mas eu peguei um rosa bem choque aqui. E esse aqui é um rosa mais... É choque, mas é mais fraco que esse, né? Vamos lá. Senhoras, tcharararã... Tcharararã... Olha só... Olha só o macacão da gata, gente. Olha pra isso. Oh my God. Vai ficar toda sexosada. Aqui na parte de cima ele tem um decote. Na parte dos seios. Essa parte é um tecido rendado com forro. A parte das costas é um rendado também, mas costas nuas, tá vendo? E essa parte aqui da calça é um tecido bem gostosinho, viu, gente? Não é algodão, mas é um tecido que parece ser bem bom. Vou vestir ele pra vocês verem como é que fica no corpo, tá, senhoras? Vou dar uma viradinha aqui um pouquinho, ó. Porque eu vou vestir e vou ficar ali, senhoras. Mas enquanto isso eu vou dar uma pausa, né? Porque vocês não podem me ver pra nada. Já vesti aqui pra mostrar pra vocês. Olha só como ele deixa a pessoa toda arrumadinha, gente. Gostei. Olha só o decote. Gente, eu estou aqui, gente, com sutiã adesivo, tá bom? Por isso que o peito tá, assim, bem levantadinho. Ele é todo no zíper até aqui embaixo. Achei que ele arruma super a pessoa. Amei. Vai até embaixo. E o bom dele é que ele é um macacão. Então, se você vestiu, você tá arrumado, né? E uma boa opção pra você que quer sair um pouco mais chiquezinha, né? Não quer usar tanto decotão. É usar um blazer, gente. Vamos ver como é que vai ficar? Um blazer branco com esse... Meu Deus! Socorro! Socorro, Deus! Olha pra isso como deixa a peça mais arrumadinha, gente. Olha. Perfeito! Dá pra fazer vários lookinhos com ela. Gente, amei! Olha! Olha como tá a garota tendência de moda. Vamos lá que eu vou mostrar a próxima peça pra vocês, senhoras. Esse aqui eu vou deixar por último que eu vou encerrar o vídeo com ele porque ele é muito perfeito, né? Vou mostrar primeiro esse conjuntinho aqui. E é esse conjuntinho aqui rosa, gente. Eu já falei pra vocês que eu tinha rosa. Olha só, senhora. Se vê um short e uma blusa. Uma blusona. Não sei se eu gosto tanto do tecido dele, gente. Parece um... Parece um taquetel meio diferenciado, sabe? Enchi aqui a peça pra vocês verem, gente. O short pra mim tá massa. Mas ele é um short, ó, que fica bem abertão. Então eu não sei se eu gosto disso também. Porque aqui, qualquer coisa, você vai dar pala de tchê. Entendeu? E vai dar pala de repompom também. Mas não sei, gente. Eu acho que não me agrada tanto. Short, ok. Mas a blusinha, não. Ela é até bonita, gente. Mas eu não gosto do tecido, sabe? E porque ela tá grandona também. É isso, senhoras. Minha nota é pra ela? Sete. Bonita, bonita. Mas não gosto do tecido. É isso. Um beijo, Danita. Vamos lá, senhoras, pra última peça. E eu digo pra vocês, viu? Minha peça favorita. Tem várias cores. Várias cores dessa peça, gente. Eu quero uma de cada cor, pelo amor de Deus. Eu escolhi, inicialmente, essa aqui na cor marrom. Senhoras... Ai, meu Deus. Ai, Jesus Cristo. Essa peça é muito linda, cara. É um blusão. Gente, se eu pudesse, eu só me vestia assim. Aí veio a blusa, que tem Chicago 25. E tem o short marronzinho, que também tem Chicago 25. É um short assim, estilo bermudinha de ciclista. Pronto. Vou vestir e vou mostrar pra vocês. Olha só esse look, senhoras. A calça ficou bem justinha, do jeito que eu gosto. Bem apertadinha, mais confortável. E a blusa ficou bem grandona, do jeito que eu gosto. Que é justamente pra cobrir, né? Pra deixar bem cobertinho. O estilo mesmo é esse. Ai, gente, peraí. Calma. Imagine. Eu já mostrei essa roupa aqui. Essa roupa não. Essa bolsa aqui pra vocês. Imagina eu colocar isso aqui. Meus amigos. Eu vou fazer um look lá no Instagram. Um vídeo de look. Lá no Instagram. Completo. Com o calçado. Com a bolsa. Com tudo. Sai negócio do meu pé. Aí eu vou botar essa bolsa aqui. Senhoras e senhores. Ai, 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 ai. Ó pra isso aqui. Ó pra esse look, senhoras. Ó pra esse look, senhoras. Essa blusa aqui não é algodão, não. Tá, senhoras? É um tecido diferente. Inclusive, ele estica, ó. Ele não é tão fresco, tá bom? Ele esquenta um pouquinho. Então é isso, senhoras. Esse foi o vídeo de recebidos da Shange de hoje. Me diz aqui nos comentários o que você mais gostou. Se eu fiz boas escolhas, me diz aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Um big beijo. E até os próximos vídeos, senhoras. Tchau, tchau. Fui, senhorinhas. No meu core.